Desvio no escanteio, fez a dobrança, a bola vai na área, o desvio vai sobrar com o Negeba Ele olha pra área, o Negeba faz o cruzamento, olha o desvio, tá lá dentro GOOOOOOOL Cobrança a autoridade, expulsa ele, o marco do tempo, fez o lançamento Ouvir o desvio, o cabeceta, a finalização tá lá dentro GOOOOOOOL Ouvir o amigil